Oi, Carla. Olá, tudo bom com você? Que bom estar aqui. Que ótimo te receber. Seja bem-vinda. Nossa, superobrigado pelo convite. Fiquei muito feliz em saber que a gente vai ter oportunidade aqui de falar sobre empreendedorismo, principalmente para outras mulheres. Exatamente. Eu amo gente, eu adoro estar com as pessoas e se eu puder compartilhar um pouquinho do meu conhecimento, então nem se fala. Carla, mais uma vez, seja bem-vinda. Obrigada por estar aqui. A Carla Sarney é dentista e ela é fundadora da Sorridentes, que é uma rede odontológica muito conhecida. Ela vai falar um pouco mais sobre isso e também é presidente da Holding Saluspar. Como eu estava falando, tem uma série de empresas. São cinco empresas, é isso? Sorridentes, Geolaser, Olhar Certo, Doc Piz e Sorridente. Isso mesmo, isso mesmo. Eu falo que eu estou, né, presidente. Eu brinco, falo que eu não nasci presidente de nada, pelo contrário. Nasci de uma família muito humilde do interior de São Paulo. Então eu falo que eu estou presidente hoje. Realmente eu sou a fundadora da Sorridentes. E eu gosto muito de contar um pouquinho da minha trajetória, Ju, para as pessoas, porque eu acredito muito que a gente tem a força e a capacidade de transformar os nãos das nossas vidas em sim. E conquistando os nossos sonhos e trazendo as nossas vitórias, não só na vida profissional, mas na vida pessoal também. A Carla, eu vou pedir que ela conte um pouco da história dela. A Carla, ela é dentista, mas ela veio de uma família super humilde, a mãe é cabeleireira, o pai é motorista de ônibus. É certo, se eu estiver errada, você me corrija aqui. Mas é que eu tinha algumas informações antes. Enfim, eu queria saber um pouco dessa história. Por que isso? Tem um monte de gente que acha que, na verdade, você só consegue sucesso se você nasceu rico. E a Carla está aqui para mostrar que, na verdade, não. E ela tem uma origem super humilde. E eu queria que ela contasse para a gente como é que foi essa trajetória até chegar nesse pequeno império de saúde que ela tem hoje. Olha, pessoal, eu gosto de falar uma coisa que é o seguinte, né? Independente de onde eu saí e para onde eu fui e aonde eu cheguei, Existem coisas que a gente carrega com a gente desde criancinha, que são os valores. Então, eu falo muito que os meus valores, eles não são negociáveis. E vocês vão entender isso agora, por quê? Como eu disse para vocês, eu sou de uma cidade do interior de São Paulo. Eu tenho mais dois irmãos, eu sou a filha do meio. Assim que o meu irmão mais novo nasceu, o meu pai resolveu ir embora e deixou minha mãe sem profissão com três crianças pequenas. Na verdade, três bebês. Meu irmão tinha três meses, eu tinha um ano e cinco meses e minha irmã com dois anos e pouquinho. E minha mãe teve que se reinventar. Ela fez um curso de cabeleireira, montou um salão de cabeleireira na sala da minha casa e o salão da minha mãe tinha hora para abrir, mas não tinha hora para fechar. Então, se tivesse cliente, dez horas da noite ela atendia, onze horas da noite também. E mais do que isso, atendia sorrindo. Não era de cara ruim, não. Porque ela tinha três boquinhas para alimentar. Mas aí, a minha mãe tinha uma preocupação grande de fazer com que o futuro das filhas e do meu irmão fosse diferente. E ela falava uma coisa para mim e para minha irmã, que era assim. Vocês precisam ter a independência financeira de vocês. Ela ainda ia além disso. Vocês não podem depender de um homem para comprar uma calcinha. E quando ela dizia isso, a gente muito pequenininha, a gente não entendia e ficava olhando para ela. Mas o que ela queria é que a gente pudesse andar com as próprias pernas sem depender de ninguém. E foi assim, gente, que eu fui criada, com a minha mãe me incentivando a ser cada dia melhor, a dar o meu melhor, a me esforçar. E eu formei com esses valores, com esses conceitos. E ela dizia, vocês não vão querer para vocês a vida da sua mãe, né? Trabalhando de domingo a domingo. E aí, o que aconteceu? Eu me dediquei aos estudos, comecei a trabalhar com 12 anos de idade. Já estou pronta para aposentar. Imagine! Eu tenho já 30 anos de trabalho. E eu... Como que você escolheu ser dentista? Olha que interessante. Eu não escolhi ser dentista. A vida me escolheu para ser dentista. Por quê, gente? O único curso de graça que tinha na minha cidade era o magistério. E eu fui estudar para ser professora. Aos 12 anos, eu comecei a vender bijuterias na rua. Até, Juliana, vai sair meu filme. E o filme, ele retrata isso. O filme da minha vida e do meu marido já está pronto. Em breve vai estar aí. Mas é um documentário ou é um filme encenado? Olha, o diretor que fez para mim é o Rafael Almeida. Acho que você deve conhecer. O Rafael era da Malhação. É cunhado do Jardim da Globo. Sim. Mão da Tânia Mara. Então, eu não sou desse meio artístico. Ele fala que é um docudrama. É um filme e um documentário. E o filme está praticamente pronto. A gente teve a alegria de ver na semana passada. Estamos aí muito ansiosos. Porque a gente acredita que o filme vai inspirar muita gente a não desistir dos seus sonhos. E as pessoas vão entender isso aqui com a gente. E aí, gente, o que aconteceu? Comecei a vender bijuterias, fazendo magistério. Estou no último ano. Um primo meu me convida para prestar o vestibular de odontologia em Alfenas, Minas Gerais. E eu vou com as economias da minha bijuteria. E eu passo na faculdade com 16 anos de idade. Só que aí veio mais um não na minha vida, né? Como me manter numa cidade a 300 quilômetros da minha casa, sem poder contar com um real da minha família e mais do que isso. Eu, além de não poder contar com um real da minha família, eu estava deixando uma profissão para começar uma nova. E eu falo, gente, que eu nasci para cuidar de gente. Se eu não fosse professora, dentista, eu seria médica, fisioterapeuta. Eu gosto de gente. Eu amo cuidar das pessoas. Eu adoro estar com as pessoas. Eu falo que agora o Covid não nos permite isso, mas eu gosto do vucu-vucu. Abraçar! Adoro. Adoro abraçar. E aí, prestei o vestibular, passei. E para mim me formar, eu precisei vender até água na porta da faculdade. Meu apelido era camelô. Todo dia eu tinha alguma coisa para vender. Formei com muito sacrifício. Eu saía da faculdade seis e quinze da tarde. Ficava na rua camelando, vendendo as coisas de porta em porta nas repúblicas até onze e meia, meia-noite, todos os dias. E aí, eu consegui pegar meu tão sonhado diploma e resolvi mudar para São Paulo. Vim para São Paulo. Até aí, antes de criar toda a rede Sorridente, já é uma história de superação. E de inspiração para todo mundo. E ela continua sendo ainda mais inspiradora. Aí, eu fui morar na casa de um tio meu de favor. E na casa desse meu tio, eu comecei a procurar emprego. Arrumei dois empregos que não deram certos. E o terceiro emprego, eu fui trabalhar num consultório que o dono não era dentista. E ele me entregou o consultório e eu comecei a fazer a odontologia que eu havia sonhado. Que morar bem, comer bem e ter saúde de qualidade é um direito de todos. E assim, gente, eu revolucionei a odontologia no Brasil. Quando eu formei em 1995, o que existia era dentista para pobre e dentista para rico. Os ricos tratavam em clínicas lindas, com materiais de primeiríssima linha. E as pessoas mais simples tratavam nas chamadas clínicas pocos. Geralmente em sobreloja, cheia de mofo e que mal se esterilizava o material. E aquilo me incomodava profundamente. Trabalhando neste consultório, durante seis meses, eu criei uma carteira de clientes tão grande, tão grande que eu tinha fila de espera de gente para passar comigo de até um ano. Por quê? Porque eu sou mágica, porque eu tenho mão de ouro? Não, porque eu trato outro como eu gostaria de ser tratada. Esse primeiro consultório que você tinha, ele já se chamava Sorridentes? Ou você deu esse nome depois? Não, ele chamava Clínica Odontológica Vila Cisper, porque era na Vila Cisper, próximo de São Miguel Paulista e de Hermelino Matarazzo. Alô, Zé L. Exatamente, Zé L Pura. Aí o que aconteceu, pessoal? Mas eu quero contar uma coisa aqui, que as pessoas vão rir, mas olha só, gente, para vocês verem, né? Como é que a gente pode impactar pessoas? Eu andava de ônibus e de metrô. Então, eu morava, para quem é de São Paulo, ali próximo do centro, e aí depois eu ia a pé até o metrô da Sé, pegava o metrô até Guilhermino Esperança, e eu pegava a lotação que tinha naquela época. Lotadinha. E eu já ia na lotação distribuindo o meu cartão como dentista. Quando a lotação parava na frente do consultório que eu trabalhava, o perueiro, né, que dirigia a lotação, falava, pessoal, se precisar de dentista, vem aí na doutora que ela é ótima. E eu já vinha conquistando... O perueiro já era cliente também. Eu já vinha conquistando clientes na van mesmo, na lotação. E aí, o que aconteceu? Eu trabalhava neste lugar, atendia o cliente super bem, com muito carinho, de forma muito humanizada. Por quê, Juliana? A gente, eu não venho do tratamento odontológico, né? Eu venho do credibilidade, respeito, confiança. O que eu entrego é tratamento odontológico. Isso é muito diferente. E eu gosto sempre de dar um exemplo assim, né? Imagine que você chega lá no consultório, eu sou uma excelente dentista, mas eu sou sem educação, sou uma cavala, e não te trato da forma com que você merece ser tratada. Nem de graça você trata comigo. Então, esse atendimento humanizado, né? Que eu dou e que eu dava para os meus clientes, fez toda a diferença. Para a multiplicação de outros clientes. Porque não existe, em nenhum negócio do mundo, propaganda melhor do que gente trazendo gente. O seu cliente sendo o seu maior promotor. Para vocês terem uma ideia... Eu queria te perguntar se... Imagina, desculpa eu. Se esse tratamento humanizado que você está falando, você acha que seria uma das suas lições de empreendedorismo? Porque se aplica a basicamente tudo, né? Você ter um tratamento humanizado, você pode ter um tratamento de você pensar, né? Você pensa no cliente. Ainda que você não lide com o público. Vamos dizer que você tenha uma startup que tenha a ver com tecnologia, se a gente está falando de outros. pensar no seu público final em como que esse produto vai servir para ele de um jeito humanizado é importante, né? Não, com certeza. E eu falo outras duas coisas importantes que é assim. Eu acredito que só sobreviverão empresas e profissionais que são fiéis aos seus valores. Ou seja, que entrega aquilo que fala, né? Você tem que falar uma coisa e entregar exatamente aquilo que você fala. E uma outra questão também, que é um grande aprendizado, é... Você pode ter o melhor produto do mundo. Na mão da pessoa errada, vira pó. Imagine, eu montei uma clínica com uma baita estrutura, equipamentos de última geração, mas o meu dentista não é cordial. Ou seja, o equipamento passa para segundo plano. As pessoas cada vez mais querem ser atendidas com respeito, de forma humanizada, querem serem valorizadas como pessoas e como seres humanos e respeitadas da forma com que elas são. E eu sempre fiz isso na minha vida. Por isso que eu tinha filas e filas de espera de gente para tratar comigo. Até que eu fiz o quê? Eu comprei o consultório que eu trabalhava para pagar em 12 vezes. Dei 2 mil reais de entrada e paguei 10 parcelas de mil reais. Só que aí eu fiquei preocupada de não ter o dinheiro para pagar, Juliana. O que eu fiz? Eu passei a abrir de domingo também. E aí se tornou o meu melhor faturamento, porque todos os dentistas estavam fechados e eu estava aberta. E quem não tinha possibilidade de ir no dentista de segunda a sábado, ainda podia ir no dentista no domingo, porque você estava aberta. Não, e segunda a sábado, uma das coisas que eu sempre prezei foi a flexibilidade como profissional. Então, assim, eu não tinha filhos ainda, quando eu comecei, eu não era casada. Então, eu tinha uma flexibilidade para trabalhar até mais tarde. Então, às vezes, eu começava às 8, eu ia até 10, 11 horas da noite, quase todos os dias. No sábado, das 8 às 7, 8 da noite. E de domingo, eu começava às 9 e até às 6 da tarde. Mas, aos domingos, o que vinha mesmo eram urgências e emergências. Gente com dor ou porque tinha quebrado o dente da frente. E essa pessoa recebia um atendimento especial. E o que essa pessoa fazia? Voltava durante a semana para fazer os demais procedimentos. Vinha pela emergência e se tornava um grande cliente. Exatamente isso. Então, eu falo que, às vezes, uma pessoa abre uma loja, até para a gente se exemplificar de uma outra forma, né? E ela tem lá um tecido especial, roupas lindas, uma vitrine bonita, uma loja aconchegante, mas não tem uma equipe preparada. E aí, o que acontece? O cliente chega, a marca põe para dentro e o funcionário põe para fora. Então, quando eu falo para vocês que eu não vendo tratamento odontológico, eu não vendo tratamento oftalmológico, eu não vendo estética e beleza. Isso é o que eu entrego. O que eu vendo é atendimento humanizado, é confiança, é credibilidade, é respeito. Hoje, só para vocês terem uma ideia, eu tenho mais de 5 milhões de clientes, 95% de satisfação, mas aí você pode dizer assim, Carla, mas como é que você sabe que você tem satisfação? Porque eu tenho NPS onde os pacientes dão nota pelos atendimentos, né? Dão nota para a recepção, dão nota para a limpeza, dão nota para tudo. Isso me faz mensurar. E uma coisa que eu cuido de perto, de pertinho, é o SAC, o Serviço de Atendimento ao Cliente. E eu falo para os meus colaboradores, não sou eu que pago os salários de vocês, eu só sou o veículo para pagar. Quem paga os salários de vocês são os nossos clientes. São eles que pagam. É para ele que está toda a atenção. Eles são o centro do nosso negócio. Por quê, Juliana? Eu falo que independente do negócio que você tiver, se não tiver venda, não tem negócio. E sem negócio, não tem venda. Então, você precisa transformar os seus clientes em fãs. Porque se você tiver somente clientes, você vai passar a sua vida inteira correndo atrás de clientes. Se você construir fãs, o fã não te deixa, o fã é teu maior promotor, ele te indica para outros clientes. O fã, ele não só te divulga, como ele traz a família toda. Então, o grande desafio é ter fãs dentro dos nossos negócios e não somente clientes. E no seu caso, você também achou, na verdade, um nicho, uma oportunidade de um mercado que era pouco atendido, que era a odontologia para a população de baixa renda. Essa procura, ela acabou também acontecendo? Ou você visualizou isso como uma oportunidade de negócios naquela época? Olha, quando a Sorridente surgiu em 1995, o meu foco era atender a classe C e D, que, no entanto, ela foi crescendo em espiral. Ela começou na Zona Leste e foi indo para o fundão da Zona Leste e depois ela foi vindo para o meio de São Paulo. Hoje, eu tenho unidade na Oscar Freire, que é a rua mais chique de São Paulo. Eu tenho unidade no Morumbi, duas, por sinal. Em Moema, eu tenho unidade na Vila Mariana e eu tenho unidade dentro da favela de Paraisópolis. O que a gente provou ao longo dos 25 anos? Hoje, 30% do meu público vem da classe A e B. Quando eu implantei a Sorridente, eu implantei ela baseada em quatro pilares. Acesso, conforto, conveniência e qualidade. Por quê? Porque eu tinha e tenho um propósito, que morar bem, comer bem e ter saúde de qualidade é um direito de todos. E cada vez mais... Juliana, o que as pessoas estão buscando? Coisa boa por preço justo. E olha que interessante, isso aqui é um aprendizado para quem está com a gente aqui nessa live. Aquela criança que nasce na classe A, A, ela é educada numa cultura que só presta o que custa muito caro. Só presta-se pagar uma fortuna. Quem são esses clientes da classe A e B que tratam comigo? Eu brinco e falo que são os emergentes como eu. são pessoas que têm bolso para pagar um tratamento caro, mas não desperdiçam dinheiro. São pessoas que querem coisas boas por preço justo. Por exemplo, eu, eu não tenho uma bolsa que custa 15 mil, 30 mil, 40 mil. Eu poderia comprar? Eu até poderia comprar, mas isso não muda a minha vida em nada. Eu tenho outras preocupações. Então, aquela pessoa que de essência A, que nasceu num berço de A, ela não trata comigo. Porque ela tem um preconceito de que seu preço é justo ou é barato, não presta. Agora, aquele que veio da classe C e D, como eu, que sabe quanto custou ganhar cada centavo e que ele valoriza muito dinheiro, é esse público da classe A e B que eu trato hoje. Na Oscar Freire, que eu trato em Higemópolis, que eu trato aí nas mais de 200 unidades que eu tenho em São Paulo e nos outros 20 estados. Então, eu gosto muito de compartilhar isso porque às vezes as pessoas têm uma coisa que é assim, ah, eu vou montar um negócio para atender a classe C. Ok, só que se você der um excelente atendimento, se o teu produto for fantástico, por que que o A também não pode consumir? Sim. Me diz uma coisa, a holding hoje, vocês são uma empresa fechada ou vocês são abertas? Não, somos fechadas. E você pensa, você pensa em abrir capital? Olha, eu ando ouvindo tanto essa pergunta, por quê? Porque está uma febre do IPO. É, e olha só, eu realmente estou num setor privilegiado, né? A Sorridentes está crescendo aí em torno, mais ou menos, esse mês ela cresceu 35% e a gente está falando em cima de um faturamento de meio bi. Porque uma coisa é você crescer 30% em cima de um milhão, outra coisa em cima de meio bi. Batemos recorde dos recordes. A gente cresceu durante a pandemia 30%. Agora, segunda-feira, eu inaugurei mais cinco lojas. Todas as segundas-feiras eu inauguro muitas unidades. Então, existe uma demanda reprimida, o meu setor é um setor considerado, né, de serviços essenciais e olha que interessante, eu não pude fechar durante a pandemia porque eu atendo em torno de 100 mil emergências por mês. Se eu fechasse, essas pessoas iriam para os hospitais. Ou seja, até por uma questão de cidadania, eu tive que ficar aberta para suportar as infecções, os problemas, as dores. Porque, por exemplo, uma criança com dor de dente, ela não vai esperar 120 dias com dor para ir ao dentista. Então, a gente cresceu muito. A Sorridentes em torno de 35, a olhar certo que a minha rede de oftalmologia cresceu 300% e ainda está crescendo durante a pandemia. Estamos inaugurando mais 15, 20 unidades até dezembro. E a Geolaser, ela ficou fechada, né, você mesma disse, né, que a Giovana Antonelli é minha sócia, a Giovana estava comigo ontem, inclusive, na Vila Nova Conceição, se embelezando, fazendo depilação, tratamento, né, massagem, ela até postou nas redes sociais dela, eu também coloquei nas minhas, mas, assim, a gente ficou fechado durante a pandemia e voltamos com tudo. E esse mês nós crescemos 10%. Então, as pessoas estão me perguntando, Carla, você não vai abrir capital? Você não vai abrir capital? Então, assim, neste momento, nós não estávamos com isso em mente, estamos começando a ouvir bastante sobre isso e eu espero que um dia, quem sabe, a gente possa dar oportunidade aí, não só de ser nossos franqueados, mas poder dar oportunidade das pessoas investirem nas nossas empresas na Bolsa. Eu queria falar um pouquinho com você, depois a gente vai retornar em algumas coisas também da sua trajetória, mas já que a gente estava falando do crescimento agora, durante a pandemia, eu queria falar um pouco com você sobre teleodontologia e telemedicina, que foram tecnologias que acabaram sendo incorporadas a uma série de negócios de saúde agora na pandemia e eu queria saber de você desses impactos que aconteceram nos negócios durante a pandemia, talvez essa aquisição de novas tecnologias e como é que você vê o setor de saúde e beleza daqui pra frente? Você acha que vai mudar? Você acha que... Como que você entende o futuro pós-pandemia pra esses setores? Olha, cada vez mais a saúde e o bem-estar e a beleza estão próximos, né? A gente vê hoje. Hoje o dentista pode fazer botox, né? Não só, mas o médico então essa aproximação ela vem dando oportunidade a milhares de pessoas de fazerem coisas que não tinham antes como um botox, por exemplo. Qual que é a minha visão em relação ao mercado? Quem já estava se preparando ou preparado sofreu menos durante a pandemia? E essa pergunta que você fez foi importantíssima e muito inteligente porque tem muita coisa que muitas pessoas não conseguem enxergar ainda ou deslumbrar. E aí eu quero compartilhar isso com vocês. Em outubro do ano passado eu sou muito inquieta. O tempo todo eu estou vendo, né? O que eu posso oferecer de melhor pro meu cliente? Como é que eu posso agregar mais valor pra vida dele? Então, eu tenho uma operadora de convênio que é a Sorridente. Eu fundei o primeiro plano odontológico do país voltado à prevenção. Por quê? Porque me incomodava ver no sistema que os pacientes faziam o tratamento só voltavam depois de 4, 5 anos com um monte de problema de novo. E o que eu queria? Cuidar das pessoas. Pegar uma criança e levar até a vida adulta sem nenhuma cara ou pegar um adulto e levar até a terceira idade sem nenhuma cara. Aí eu lancei esse plano que custa R$19,90 e as pessoas passaram a fazer check-ups nas nossas clínicas de 6 em 6 meses. Não contente com isso, os meus filhos morando nos Estados Unidos, eu comecei a ver lá uma outra realidade. Meus dois filhos estudando nos Estados Unidos e eu via que quando eles tinham um problema eles nunca iam para o hospital. E eu comecei a me aprofundar nisso. Eu descobri que lá nos países de primeiro mundo se você ficar doente ou você recebe um médico na sua casa ou você faz uma consulta por online. Por quê? 80% das pessoas que vão a um hospital jamais precisariam pisar no hospital. E às vezes a gente vai para o hospital com uma coisa e volta com três. Você vai com resfriado e volta com resfriado e com mais uma virose. Porque muita coisa dá para resolver de forma simples. Você tem aí às vezes coisas que são mais simples que uma consulta no online resolveria. Aí em outubro de 2019 a Sorriden que é a minha operadora de convênio fez uma parceria com o Einstein Conecta que é do hospital mais renomado do país. Eu estou falando nada mais nada menos do que hospital israelita Albert Einstein. E aí nós passamos a ter um plano odontológico com telemedicina do Albert Einstein por R$39,90 o individual e por R$99,00 o familiar. Ou seja... Isso antes da pandemia? Antes. Em outubro. Quando a pandemia estourou eu já estava preparada. Por quê? As pessoas não queriam ir aos hospitais como não querem hoje. começaram a comprar o nosso plano de saúde que é o médico mais o odontológico e fazer consultas no online. E o interessante é que a consulta é feita dentro do hospital do Morumbi do Albert Einstein num andar lá que ficam os médicos fazendo as consultas online. Então ou seja a gente já vinha se preparando e quando a pandemia veio nós tínhamos o produto para entregar e ainda é um grande sucesso porque hoje quem não quer pagar R$99 por mês para uma família de quatro pessoas e você não precisar sair para ir ao hospital porque se o médico percebe que é alguma coisa grave ele te manda para o hospital mas a maioria das coisas não é. Quero aqui dar até um exemplo o meu marido tem sinusite de vez em quando e durante a pandemia ele teve uma crise de sinusite. Imagina o pânico. Não, ligou o aplicativo fez a consulta no Einstein conecta com o médico do Albert Einstein recebeu a receita por e-mail pronto. Não saiu de casa e eu moro na zona leste o Morumbi é no Morumbu o Einstein é no Morumbi você imagine o deslocamento disso. E você acha então que essas tecnologias na verdade você vê ela se aprimorando daqui para frente as pessoas usando cada vez mais mesmo fora de uma porque acabou estourando por causa de necessidade mas talvez sejam umas coisas que fiquem como a gente está vendo tanto e-commerce abrindo de negócios que nunca pensaram se tornar online né? olha pra mim o que mudou não volta nunca mais eu acho que eu sou a maior prova disso tá? Eu sempre fui eu sempre tive muito receio né? Eu era contra home office até porque eu gosto do contato eu gosto de gente eu gosto do ambiente corporativo e pra mim foi uma verdadeira quebra de paradigmas por exemplo eu tô agora com vocês né? fazendo essa live eu tô na minha casa eu não tô no escritório Sim, eu também em casa não tô na redação Isso antes da pandemia era algo que jamais passaria pela minha cabeça né? E hoje eu tô em reunião desde as sete da manhã eu saio de uma e do outro até brinco e falo que a minha vida ficou mais difícil porque antes eu podia dar uma atrasadinha agora nem atrasar mais eu posso Não Nossa, em casa não pode atrasar tem que ligar Exatamente termina uma reunião você tem que ligar a próxima então foi uma quebra de paradigma gigante pra quem tava resistindo as mudanças foi como diz o ditado lá no interior foi no guela abaixo eu fui uma delas a gente teve que se reinventar e olha só agora pessoal o que eu vou dizer pra vocês na verdade a gente passa a vida aprendendo o que nós tivemos foi que desaprender muitas coisas pra reaprender uma nova forma de fazer e aí o cuidado que a gente precisa ter e que eu falo muito nas minhas palestras pra gente não tomar cuidado pra ser um eterno aprendiz por exemplo você vem pra uma live ou você vai pra uma palestra ou você lê um livro e você anota uma série de coisas que você poderia fazer mudanças mas você não faz porque você acha que você nunca está preparado pra mudar ou seja você é um eterno aprendiz você passa a vida consumindo conteúdo você passa a vida aprendendo e acha que nunca está pronto pra pôr nada em prática o dia D gente não existe o dia D é hoje é agora e não deixe pra amanhã o que você pode fazer hoje faça as mudanças que precisam ser feitas sim é realmente uma a gente acaba sempre existe muito essa essa sensação de que você nunca está pronto mesmo pra fazer mas se não começar não a gente não pode a gente não pode ter medo de errar gente eu errei por diversas vezes mas eu muito mais acertei do que errei eu errei tanto que em 2009 eu quebrei mas de ficar quebradinha eu ia te fazer uma pergunta sobre 2009 inclusive porque você teve uma dívida de 23 milhões de reais não foi isso exatamente e pensou em vender a empresa Luísa eu queria que você contasse um pouco sobre esse episódio eu li a respeito dele parece que a Luísa Helena Trajana do Magazine Luísa também te deu um empurrãozinho então eu queria saber um pouco sobre isso como é que você o que foi que aconteceu como é que você saiu disso e que conselho que foi esse que a Luísa te deu olha até ontem eu falei com a Luísa e a Luísa falou Carla você conta na live né a nossa história depois o pessoal escreve pra mim gente a Luísa é aquilo que a gente vê mesmo uma querida e eu vou contar pra vocês se ela é ou não é a minha fada madrinha tá bom olha só eu construí eu resolvi por minha empresa pra crescer muito rápido e aí eu construí 40 novas unidades e fui buscar um dinheiro que era uma linha de crédito do governo com uma taxa de juros bem baixa as clínicas prontas dia 27 de novembro houve uma mudança no mercado e esse dinheiro não podia mais ser emprestado não tinha mais essa linha de crédito eu acordei devendo 23 milhões de reais ok que significa que você você comprou você investiu um dinheiro que você ainda não tinha esperando esse dinheiro entrar e aí a linha de crédito sumiu e você ficou sem o dinheiro olha só é exatamente isso ainda vou falar uma coisa aqui que se fala no interior contei com ovo na galinha e ela não botou contei com ovo na galinha minha mãe fala muito isso não pode contar com ovo dentro da galinha exatamente e ela não botou ou seja eu construí as clínicas gente eu gastei o dinheiro sem ter contando com o dinheiro e o dinheiro não saiu aí o que que aconteceu acordei devendo 23 milhões fui bater nos bancos olha eu tô precisando de 23 milhões os bancos me pediam uma garantia que eu não tinha imóveis carros um dia gente eu virei pro gerente do banco falei rapaz se eu tivesse tudo isso de garantia que você tá me pedindo quem emprestar dinheiro pro banco é seu não precisava pedir empréstimo exatamente e aí eu não tinha garantia pra dar então as pessoas não iam me emprestar só na minha assinatura por quê? porque pra passar o mês de dezembro eu e meu marido vendemos o nosso apartamento ele valia um milhão vendemos em duas horas por 800 mil e colocamos o dinheiro na empresa pra pagar o salário décimo terceiro dos funcionários porque eles não tinham nada a ver com isso e decidimos vender a empresa pro concorrente concorrente ficou feliz da vida tava indo até aqui e ele ia comprar a empresa pelos 23 milhões e eu e meu marido íamos recomeçar bumbum no mocho de dentista e vamos começar do zero sem nenhum problema sem dever nada pra ninguém só que eu recebo uma placa de prata na minha casa me convidando pra ir concorrer um prêmio no Palácio dos Bandeirantes no Palácio do Governo do Estado de São Paulo exatamente olha a minha situação em dezembro eu tinha vendido meu apartamento de 200 metros quadrados e mudei pra um 53 alugado encaixotei tudo que eu tinha porque não cabia um de 200 não cabe um de 53 São Paulo não cabe no Rio de Janeiro exatamente vendi um carro só ficamos com um palio bem velhinho e aí eu vou num evento na semana do Natal num domingo eu ganho uma viagem pra Nova York pra mim pro meu marido com tudo de graça quatro dias tô na minha casa recebo desculpa tô no escritório recebo uma placa de prata me convidando pra esse evento aí no Palácio do Governo exatamente no dia da minha viagem pra Nova York aí eu falei pro meu marido o que que eu faço ele falou você que sabe a decisão é sua eu falei eu vou no prêmio e não vou pra Nova York e aí gente eu fui pro prêmio eu não fui pra Nova York tinham 1.100 candidatos e eu estava entre as três finalistas e eu cheguei lá tinham mais de mil pessoas no Palácio quem era a mesa de jurados Henrique Meirelles Viviane Sena Geraldo Alckmin Luísa Trajano só gente muito conhecida muita gente bacana Marcos Bolonha que era presidente da Latam e eles fazem as premiações e aí o Marcos Bolonha que era presidente da Latam sobe no palco e diz olha por unanimidade dos jurados a jovem liderança é Carla Saim aí eu subi pra receber o prêmio muito emocionada chorava 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 só que o melhor foi a hora que eu desci do palco a hora que eu desci do palco a Luísa Trajano do Magazine Luiza saiu de trás da mesa de jurados veio até mim me deu um abraço e disse amei a sua história amo a sua empresa é de um impacto social gigante transforma a vida das pessoas dá oportunidade das pessoas sorrirem e eu queria que você fosse almoçar comigo no Magazine e a Luísa me convida pra ir no Magazine almoçar com ela e durante este almoço eu conto pra Luísa que eu tô vendendo a minha empresa pro concorrente e a Luísa me pergunta se eu realmente quero vender e eu digo que não que a minha vida tinha sido dedicada ali e ela me perguntou o que você precisa pra não vender falei eu preciso que um banco acredite em mim que eu vou pagar as parcelas e aí a Luísa pega o telefone liga pra um presidente de um banco dois dias depois vão dois diretores no meu escritório e me emprestam 22 milhões de reais porque eu já tinha pago um com a venda da minha casa eu tinha posto o dinheiro na empresa era pra pagar em cinco anos eu paguei em três e eu não vendi a empresa agora olha o aprendizado disso Ju o mais fácil pra mim era ter vendido a empresa eu tinha me livrado da dívida sanado ela e recomeçado botando minha cabecinha no travesseiro eu paguei um preço alto por isso porque eu acordava com uma parcela gigante pra pagar todos os meses chova pedra chova sol até pra ficar claro a Luísa não pagou nenhuma parcela pra mim não foi minha fiadora mas eu dei a minha palavra pra ela que eu não atrasaria nenhuma parcela então quando eu pagava uma parcela gente eu fazia assim menos uma menos uma e aí depois que eu paguei tudo não fiquei devendo nada pra ninguém nenhuma bicicleta eu voltei a crescer nossa que alívio muito comprei outro apartamento o dobro do que eu morava no filme até tem uma cena linda com os meus filhos chorando porque eles não queriam mudar de casa e aí eu ajoelhei olhei pros meus filhos na altura deles e disse meus filhos sua mãe errou ela gastou um dinheiro que ela não tinha e agora a gente precisa pagar as pessoas um dia nós vamos comprar outra casa estamos com saúde vamos recomeçar e deu tudo certo tudo Carla eu queria também perguntar pra você um pouco de desafio a sua carreira é cheia desses desafios o que você o que você acha que foi o maior desafio da sua vida como mulher de negócio ser mulher ter vindo de uma ter tido uma história humilde ou então ter enfrentado esses problemas de dívida o que você acha que foi o maior desafio que você teve na sua vida de empreendedora olha eu sou muito intensa em tudo que eu faço eu até brinco com meus filhos e digo o seguinte a que time vocês vão pertencer do mais ou menos ou dos bons o mais ou menos ele come mais ou menos ele mora mais ou menos ele passeia mais ou menos e só reclama da vida o bom come bem mora bem passeia bem e sempre tá tudo ótimo só ver o copo cheio o maior desafio da minha vida como eu sou intensa e tudo que eu faço eu quero fazer o melhor possível foi administrar o meu tempo em relação a família trabalho porque eu tenho além de todas essas empresas que nós estamos falando aí em 5 milhões de clientes 5 empresas e mais de 12 mil pessoas eu tô falando também que eu sou mãe eu sou esposa eu tenho casas eu falo casas porque eu tenho casa em São Paulo eu tenho casa na praia então eu tenho aí toda uma questão pra organizar então a gente desempenhar todos estes papéis e com excelência e com qualidade e a gente dá o nosso melhor e o principal gente não ter sentimento de culpa pra mim sempre foi o maior desafio por quê? porque muita gente às vezes está em casa mas gostaria de estar no trabalho estar no trabalho eu queria estar com os filhos eu acho que a gente tem que viver cada momento se eu tô no trabalho eu tô focada ali eu dou o meu melhor ali e eu sou mais produtiva possível se eu tô com os meus filhos eu estou com os meus filhos de verdade porque o que que a gente vê às vezes mãe que estão com os filhos o dia todo mas não está com o filho de verdade então se a gente conseguir encontrar esse equilíbrio emocional e sermos intensa naquilo que a gente tá fazendo a gente consegue diblar todos esses pratos que não são poucos não que são difíceis mas que a gente é capaz a mulher ela tem uma habilidade a mulher tem uma força extraordinária uma habilidade extraordinária e quem não descobriu isso ainda precisa tirar isso de dentro porque tá adormecido Carla eu queria muito agradecer a sua presença aqui foi uma conversa ótima e muito inspiradora eu adorei saber da sua história ainda mais podendo conversar assim com você me senti muito bem conversando com você parece que somos amigas de longa data achei ótimo muito obrigada por estar aqui com a gente Forbes Mulher agradece sucesso na sua na sua vida empreendedora mais 25 anos 50 anos muitos anos e mais uma vez obrigada obrigada também a nossa audiência pessoal obrigado pela presença de vocês obrigada a toda a equipe da Forbes Mulher a você especialmente pelo convite né fiquei muito feliz de estar aqui de verdade espero ter agregado alguma coisa na vida de vocês pra quem ainda não segue o Forbes Mulher siga aqui os conteúdos são riquíssimos se alguém quiser dar dicas de empreendedorismo vai lá também me segue no Instagram é DRA de doutora abreviado Carla Ponsani que eu tô sempre transmitindo conhecimento lá e se vocês gostaram dessa live compartilhem com a gente tá bom um grande beijo pra vocês um excelente fim de tarde e vamos que vamos que tem muita oportunidade aí pra gente poder ainda terminar o ano né se Deus quiser de uma forma muito mais tranquila um grande beijo pra vocês tchau gente abraço tchau Carla até mais tchau obrigada tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho